O fotógrafo tirou uma foto do meu pai com a rapariga no colo, né? Rapariga, lá é prostituta. É, rapariga, prostituta. É uma pessoa bacana. E aí, é Paminondas o nome do fotógrafo. As pessoas, né? Aí a Paminondas chegou lá e disse, ó, Dona Maria, essa foto aqui do velho Chico com a nega, lá no cabaré, do pau não cessa. Cabaré de quê? Pau não cessa, o pau não para nunca. Pau não cessa. É. É o nome do cabaré. Pau não cessa. Lá no cabaré, o pau não cessa. O pau não cessa, gente, é uma graça. Quando você entra, tem escrito assim na parede com esmalte, né? É expressamente proibido cuspir no chão, matar muriçoca na parede e limpar o pau na cortina. É um lugar muito sofisticado. Eles gostam aí, menina. Gostaram, né? Vocês gostaram do pau não cessa, né? É. Não, pior que tu não sabe, então. Então eu vou te dizer, só pra te situar, Bira. Do lado dessa parede, que tem esse negócio com esmalte aí, tem uma tabela de saliência. Com dez bucetas cinco. Aí realmente, ó... Realmente, você assim... Você tá querendo que o cesteto embarque amanhã. Não sei se você veio aqui... Eu não sei, mas... Você veio aqui dar entrevista ou fazer propaganda do... Pau não cessa. Pau não cessa. Pau não cessa. É porque emenda o sotaque aqui. É, Pau não cessa. Pau não cessa. Aí o caba chegou lá e disse... Mas, minha senhora, por que essa tabela de saliência com dez bucetas cinco? Aí ela disse... Ah, meu senhor, os cabas chegavam aqui e se engraçavam das bucetas das meninas. Mas depois eu descobri que eles queriam mesmo era comer o cu delas. Então, pra acabar com essa confusão, eu resolvi tabelar com dez bucetas cinco. Aí o caba disse... Pau, minha senhora, eu tô com cinquenta reais aqui. A senhora me bota dez real de buceta e o troco de cu porque... Eu vou até de manhã. Pau, minha senhora. Pau. Pau, minha senhora. Pau, minha senhora. Pau, minha senhora. Pau. Eu não sei nem... O Jô tá aí mudecido. Gente, tem que ter plano de saúde, viu, Bira? É uma coisa meio filme de terror. Eu não sei nem se você é liberada para adultos, porque para criança eu já vi que não, né? O seu show não deve... Não, é proibido para menores de 18 centímetros. Isso é uma placa que devia ter lá também, no cu não cessa. Não! Pau! Paulo César, desculpa, desculpa.